É o seguinte, eu vou cantar no meu pandeiro, vou tocar no meu pandeiro assim, olha. Quando eu der assim uma carraquetada na tampa do meu pandeiro, vocês vão me ajudar cantando assim, olha. Minha, 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 minha. É pra correr, minha, minha, pra dar a cabeça do pãozinho, tá? Vamos nessa? Segura aí! Minha, 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 minha. Minha, 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 minha. É um cara de pau. Ficou dublando! Se pesca, não via! Vai pra fora, minha, 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 meu rapaz? Não gosta de minha, minha, não? Ele gosta de mim ali e faz minha, minha, minha em sexo? Vamos de novo! Minha, 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 minha. Vai, vai, vai! Minha, 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 minha! Estou aqui para o meu pandeiro, para o meu pandeiro, te peço uma homenagem, espero ser convincente. Pois a minha homenageada é uma pessoa decente. Minha, 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 minha. Ei, vamos lá! Ela é petrecentista, às vezes fala demais. Passa a hora no banheiro, é encrequeiro até demais. Mas tirando tudo isso, é uma pessoa demais. Minha, 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 minha. Agora vai acabar, é só que a noite sem ela. Pega todos aqui, fica de pé para ela. Minha, 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 minha. E cantamos todos juntos, um parabéns para ela. Amém!